Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Brilho do Meu Sertão Convido você se é novo passando por aqui que se inscreva Peço pra vocês gente que é muito importante que deixe o joinha de vocês que ajuda bastante aqui o canal Deixe o comentário de vocês, ative o sininho de notificação e compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o canal Então eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho aqui do nosso dia hoje aqui Nosso interiorzinho, a mãe vai estar tirando ali os mangará de umas bananeiras né E aí eu vou estar mostrando pra vocês Então eu peço pra vocês que continuem o vídeo até o final, compartilhem gente o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui tá A nossa realidade E aqui eu tô perto das plantinhas da mãe Hoje eu e a mãe já lavamos aqui umas roupas, ó tá tudo estendidinho aqui nos varalzinhos Então é isso, acompanha aí gente Então gente, eu fiz a colheita de goiabas E esses mamão eu tirei ontem né Aqui do pezinho daqui de casa mesmo Do nosso quintal Agora eu parti aqui pra gente lanchar E aí essas coisas são as bondades da roça né A gente viver na roça Poder colher uma frutinha assim natural Hoje também a gente lavou roupa já eu e a mãe né E aí eu vou mostrando aqui pra vocês um pouco do nosso dia É só maravilha, ó Olha que maravilha gente A mãe já acendeu aqui o foguinho de lenha pra tá fazendo um almocinho E já tá aqui ó A todo vapor Então é isso, aí eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui né Do nosso dia aqui na roça Aqui os pezinhos de coquetão é uma coisa mais linda Aí depois o pai vai tá tirando esses pezinhos de coqueto daqui Pra tá replantando em outro lugar Ali é a nossa caixa d'água né Que a gente se abastece Né Aqui dessa caixa d'água Já tá cheinha aqui O quintalzinho Como vocês já conhecem bem limpinho Só maravilha gente Aí eu vou tá mostrando mais pra vocês aqui E esse barulho ali é dos porquinhos novos que tão ali dentro do chiqueiro Então é isso, ó Olha gente, a mãe fez uma modificaçãozinha Novamente aqui nas plantinhas dela Trouxe algumas plantas que ficavam do outro lado pra cá Por conta do sol, ó Aí ficou tudo bonitinho aqui, ó As crotosinhas Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui tem essas aqui que a gente chama de cristo de peru A florzinha do deserto Tem essa, a rainha aqui que a gente chama, né Mas eu acho que o nome é begonha, ó Aí as florzinhas Que coisa mais linda Aí aqui elas tão se adaptando melhor Porque elas tão na sombra aqui do pé de bananeira E do pé de goiaba, ó Aí tem essas outras aqui Aí a mãe tá aqui E ela vai tá tirando aqui agora os mangará aqui das bananeiras Olha gente, então a mãe tá ali Ela foi colocar ali um caldinho de feijão pra galinha Sempre ela coloca Essas galinhas aqui que tá num chiqueiro presa É as galinhas que a mãe pega pra gente tá comendo Ela deixa aqui por um determinado tempo Pra depois tá abatendo Mãe É, a mãe que cria essas coisas aqui em casa Tá ali as galinhazinhas ali presinhas A mãe vai dando alimentação pra elas presas aí Pra ficar melhor pra gente tá Pra mãe tá abatendo ela, né Agora a mãe já tá tirando os mangará, né mãe A mãe foi pegar ali a faca, gente Aí ela vai tirar aqui, ó Essa bananeira aqui, ela é nova, não é mãe? É A mãe que plantou também, gente A mãe tira os fios de um lado pro outro O pai, a líder dele é na roça, né O pai cuida das coisas da roça E a mãe aqui, ó Ó, gente Deixa eu mostrar aqui, mãe Aí aqui sai um caixinho de banana Essa daqui, qual que é, mãe? Essa banana? A prata, não é? Dizem que é Pacovan, né? Chama de Pacovan Deixa ela, quando ela crescer mais, nós vamos saber Não, meu cunhado nem deu ela por esse nome Porque tem a mais baixinha e tem a autôna Que é aquela autôna lá Aí então, essa aqui eu vou tirar Esse aqui, chama-se o coração, cara, da banana Ó Ela primeiro bota, né Aí ela vem soltando Soltando as penquinhas Aí aqui ela botou quantas pencas? Botou Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Botou seis pencinhas E não sei quantas bananas Tem que tirar, né, mãe? Aqui eu vou tirar, tá bom? Aí a gente tira assim Que é mais beleza Não sei, é uma tradição que tem Mentira Pronto Chama, isso aqui é o coração da banana, né? Vê, ó Mas é a flor Primeiro ela solta isso aí, né, mãe? Aí ela vem, né? Solta isso aqui, ó Aí isso aqui é as capinhas Que vem botando a banana Só que Essas daqui já não ringam mais, sabe? Daqui Mãe, essa daqui no caso é as bananinhas, não é? É, mas só que aqui ela não bota mais O que tinha de botar, ela já botou, sabe? Que é essas dali Agora essa daqui Elas não botam É como que fosse Não for pra frente, né? Como que fosse a banana, né? Aí ela vai botando assim Ó Coraçãozinho É muito interessante, né, mãe? É interessante Tudo que Deus faz é bem feito, né? É Ele bota E aí tem aquela que tá florando lá, tá? Vem, mostra cá Agora que tá soltando Só que essa aqui Quem tira É meu marido Porque ela é muito alta Essa aqui, ó Essa aqui é pra covanda alta Ela é bem alta Ela é bem alta, né? O cacho dela Que eu mostro aqui Ó, gente É muito alta, ó Olha lá Lá está o coraçãozão saindo E a banana dá Bem grande, né, mãe? É, já veio Já veio duas vezes Uma lá Aí, gente, ó Aqui Essa parede ali de trás É o nosso banheiro Aí a encanação da água do banheiro A mãe coloca assim, ó Pra ela sempre tá molhando aqui A bananeira Pra dar as bananinhas, ó Viu? A gente reutiliza a água Porque aqui é um pouco quente, né? No Ceará E também a gente não tem água Constantemente Então A gente aproveita tudo Aí também Aqueles mamãozinhos Que eu mostrei ali pra vocês É desse pezinho aqui, ó Esse pé de mamão Que a mãe plantou Aí a mãe tá aproveitando ali E colhendo ali os tomates cerejinha Já tá quase Morrendo o pezinho, né, mãe? É Mas também deu bastante Deu bastante Vai não comprar dos outros É, porque tem que usar O que a gente produz Aqui na horta, né? É Aí A gente bota na comida E até melhor Porque É orgânico, né? Não tem remédio Não tem nada, né, mãe? Ó Aí a cebolinha da mãe tá assim Não tá muito bonitinha, não Tá feinha, né? Mas Porque o inverno foi muito forte Aí elas pularam Mas aí se Deus quiser É pra frente Mãe, isso aqui é o Gengibre, né? É Aqui é o gengibre É o que eu plantei, né? É daquelas gripes Aí a gente comprou Gengibre Aí Eu peguei e plantei Aqui Um batatinho Aí sempre a mãe tá plantando aqui Que a gente puder plantar Já é melhor pra gente Porque Come mais natural E também a gente não conta Se Deus quiser vai tá bonito Nos canteiros Se Deus quiser Já vai Tá finalizando o inverno Aí agora eu vou arrumar Pois é, gente Aí tá aí o pezão de bananeira Esse é muito alto Aí aqui a mãe planta tudo Olha só Que maravilha É Tô lá de sombra, né? Porque eu gosto de plantar Aí eu planto uns Por riba dos outros As pessoas Ai, Silvio Isso aqui não vai dar Não vai dar Mais dá, gente Mas Eu gosto de plantar e plantar Mais dá, né, mãe? Tá aqui o pezinho de mamão Esse outro pé de mamão Já soltou mamão Essa gravinha lá Ele também já botou Só ninguém comeu Porque deu a praga Tá aqui o meu pé de manguinha Embaixo do outro E aqui eu fiz rarleirazinha Pra plantar até batata, ó Não sei o que vai dar, né? Mas eu sei que eu fiz rarleirazinha A leirazinha e plantar A batata roxa, né, mãe? Essa É, aquela que tu trouxe da Bahia Eu trouxe da Bahia, gente Essa ramagem aí Aqui, Carla, o outro Os outros aqui Que eu fiz os meus olhos Só daquela raminha, né, Carla? Essa aqui meia da Ia prestar, né? Aí a mãe Graças a Deus Olha, Carla Eu fiz aqui Aqui essa leira Aí eu plantei Aí já tá ficando bonita Tá? E eu já levei pra ali Aí eu vou continuar fazendo mais leira Tá bonitinha, gente, ó Aqui é a batata roxa Aí a mãe fez Colocou no canteiro Pra pregar melhor E depois ela mudou pra cá Aí o pezinho de goiaba aí, ó Que foi de onde eu colhi Todas aquelas goiabas Foi tiradas aqui Pois é, gente Aí a gente vai mostrar Mais um pouquinho aqui, né, mãe? No decorrer do vídeo Pois é, acompanha aí É porque ele tá desfolhando Pra botar outras folhinhas Pois é, acompanha aí, gente O vídeo Então, gente Aqui já é a tardezinha Aproveitei aqui a minha tarde Pra mim tá fazendo um din-din Natural Pra gente tá tomando aqui Nesse calor aqui do nosso Ceará Tá se refrescando Eu aproveitei que o pai trouxe Girimum da roça Pra mim fazer aqui Então, ó Esse laranjinha aqui, gente É de girimum Com leite de coco Aquele branquinho ali É batata doce Com leite de coco Aquele rosazinho ali É de goiaba E esse verde aqui De abacate Então, eu gosto sempre De tá fazendo assim Din-din, né Natural Pra gente tá tomando assim No período da tarde Que é muito saboroso Ainda mais assim Naturalzinho, ó Eu amo Esse daqui De batata doce Com leite de coco Pra mim é o melhor que tem E ali São as goiabas Que eu tirei Marramãe de manhãzinha, né E o mamão Também Que é daqui Do quintal de casa Então, é isso, gente Ó Eu aproveitei aqui Então, o girimum A batata doce A goiaba E o abacate Pra mim tá fazendo aqui O din-din, ó E a gente gosta bastante Aqui em casa Então, eu vou tá levando aqui Pra geladeira Pra gelar E a gente vai consumindo No decorrer do tempo Aí eu quis compartilhar Aqui com vocês Porque eu comentei Sobre esse daqui Que é o de girimum Com coco E muitas pessoas Não conheciam, né Nem sabia que fazia E aqui Na minha região No Ceará É muito comum A gente fazer Esse de girimum Com leite de coco É muito saboroso Acompanha aí o vídeo, gente Olha, gente Eu vim aqui Na casa da vó Toinha Ficar um pouquinho Aqui com ela E olha só aqui Que coisa mais linda As ovelhinhas Aqui do Chico Fede Tudo indo pra casa Tangei aqui Pra vocês verem Só maravilha Pois é, gente Depois eu finalizo O vídeo aqui Com essas imagens Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o joinha Compartilhe Ativem o sininho De notificação E até o próximo vídeo Se Deus quiser, gente Tchau, tchau 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 Tchau